Olá estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Direito Tributário aqui do Quales Concursos. Bom, nesta aula aqui nós vamos terminar o estudo da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que são as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, onde existe a suspensão provisória da possibilidade de cobrança do crédito tributário. Nós já vimos na aula passada que quando a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, o sujeito passivo encontra-se em situação regular perante o físico. Portanto, se este sujeito passivo solicita uma certidão de regularidade fiscal, ele receberá uma certidão de regularidade fiscal, é a certidão positiva de débito com efeitos de negativo. Beleza? Muito bem. Então vamos lá relembrar os momentos e os efeitos da suspensão da exigibilidade. Nós já vimos isso na nossa aula passada. E aí eu falei para vocês que a suspensão da exigibilidade pode ocorrer a qualquer momento, pode ocorrer até antes da constituição do crédito tributário, pelo lançamento. Pode ocorrer entre o fato gerador e o lançamento, ou seja, enquanto nem há crédito tributário constituído, pode ocorrer após o lançamento até a definitividade do crédito, da definitividade do crédito até alguma hipótese de interrupção da prescrição, as hipóteses previstas no artigo 174, e pode ocorrer até depois da interposição da ação de execução fiscal. E aí os efeitos diferem em função do momento em que ocorre a suspensão da exigibilidade. Se a suspensão da exigibilidade precede ao lançamento, o lançamento nunca é impedido porque a suspensão da exigibilidade impede apenas a cobrança do crédito tributário, então não há um impedimento do lançamento, apenas da cobrança, mas impede a exigibilidade. Se a suspensão da exigibilidade é após o lançamento, mas antes da definitividade do crédito, eventual processo administrativo instaurado, por conta de impugnação do sujeito passivo, vai ter o seu regular curso, mas a cobrança não poderá ser feita. Após a definitividade do crédito tributário, se ocorrer a suspensão de sua exigibilidade, ficará impedida a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, aí eu pus Dow, que é dívida ativa da União, mas pode ser dívida ativa de qualquer ente político, e logo se eu não posso escrever em dívida ativa, eu também não posso entrar com a ação de execução fiscal. Por fim, se a suspensão da exigibilidade ocorre após a interposição da ação de execução fiscal, a suspensão da exigibilidade, enquanto subsistente, suspende o curso da própria execução fiscal. Beleza? Legal? Então esse é apenas um panorama geral da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lembrando que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário constam expressamente do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Ok? Bom, então vamos lá. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são todas previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então nós temos lá, e só números clausos, só nessas hipóteses, é que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, né? Então temos a suspensão da exigibilidade na moratória, no depósito do montante integral, seja esse depósito judicial ou administrativo. Também a suspensão da exigibilidade do crédito quando interposta reclamação ou recurso nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, ou seja, o processo administrativo fiscal. Também a suspensão da exigibilidade por conta de decisões judiciais provisórias, né? Medida liminar em mandato de segurança e medida liminar a tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E por fim também temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos de parcelamento. Beleza? Bom, na aula passada, deixa eu só voltar aqui, nós estudamos a primeira e a última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas em seu artigo 151. Então nós estudamos a moratória e o parcelamento. Nessa aula aqui nós estudaremos as demais modalidades de extinção do crédito tributário. Trataremos do depósito do seu montante integral, das reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo e as decisões judiciais provisórias. Então começamos com o depósito do montante integral. Veja, primeiro uma constatação bem simples. Quem deposita tem alguma dúvida se o tributo é devido ou quem tem o direito de receber. Se você quer quitar a sua dívida tributária, você paga. Quem realiza o depósito do montante integral da dívida tributária é porque não concorda com a sua existência e, portanto, quer discutir a existência desta dívida tributária. Legal? De forma que o depósito do montante integral sempre está vinculado algum litígio. Seja o litígio no âmbito judicial, seja o litígio no âmbito administrativo. Ok? Muito bem. Bom, então quem deposita tem alguma dúvida, ou seja, algum litígio de base vinculado a este depósito. E o depósito, como já falei para vocês, ele pode ser judicial ou pode ser administrativo. O depósito judicial é aquele vinculado a um litígio judicial. O depósito administrativo é aquele vinculado a um litígio administrativo. Beleza? Ok? Então o depósito pode ser judicial ou administrativo. E perceba que o Código Tributário Nacional deixa bem claro que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no que toca depósito do montante do tributo. Esse depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se o depósito for do montante integral exigido pelo fisco. Temos até uma súmula do STJ, né? A súmula 112 do STJ, onde se aponta que o depósito parcial não suspende a exigibilidade. Ou seja, um depósito parcial não impede a cobrança do crédito tributário. É apenas o depósito do montante integral. Além disso, há um requisito muito importante sobre o depósito que você não pode se esquecer. Ok? O depósito do montante integral deve ser sempre feito em dinheiro. Não adianta você querer dar bens em garantia. Isso não é depósito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito do montante integral necessariamente deve ser um depósito em pecúnia, um depósito em dinheiro. Ok? Bom, e aí vem uma pergunta bem importante, porque você precisa entender os porquês para não ficar numa decoreba no direito tributário, né? Por que que alguém faz o depósito do montante integral do tributo devido? Por que fazer o depósito? Você já sabe que precede ao depósito a existência de um litígio judicial ou administrativo sobre a existência da dívida tributária ou sobre seu valor. Você já está brigando com o fisco, não concordando com a cobrança. Seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Então por que você deposita? O primeiro objetivo ao fazer o depósito do montante integral é suspender a exigibilidade do crédito tributário. E ao suspender a exigibilidade do crédito tributário, você mantém-se em situação fiscal regular. Para muitas operações é necessário você ter uma certidão de regularidade fiscal. Essa certidão de regularidade fiscal pode ser uma certidão negativa de débito, ou seja, não há débito nenhum tributário em aberto contra você, ou uma certidão positiva de débito, então há débito contra você, mas com efeitos de negativo. Quando o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, se você pedir uma certidão de regularidade fiscal, você receberá uma certidão positiva de débitos com efeitos de negativo. Ok? Então suspender a exigibilidade do crédito tributário é bom para você, porque te mantém em situação de regularidade fiscal. Ok? Bom, segundo objetivo para você fazer o depósito do montante integral é interromper a fluência dos juros moratórios. Veja, a partir do momento em que você fez o depósito do montante integral, o dinheiro não está mais com você, ele está com o físico, seja em âmbito administrativo ou em conta judicial, que é o depósito judicial. Mas você não está mais em mora, portanto, a partir do momento em que você faz o depósito do montante integral, cessa a fluência dos juros moratórios. Beleza? O terceiro motivo para você fazer o depósito do montante integral, então, primeiro, é para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E o sujeito passivo, então, se manter em situação fiscal regular. O segundo motivo é interromper a fluência dos juros moratórios. O terceiro motivo é, caso o depósito seja efetuado até o prazo de vencimento do tributo, o depósito do montante integral feito até o prazo do vencimento do tributo, você tem um descabimento da multa moratória. Porque se no prazo de vencimento você fez o depósito, é como se você tivesse, entre aspas, pago. Pois o dinheiro já está com o físico. Então, se você fizer o depósito do montante integral, no prazo de pagamento, você fica desobrigado de eventual multa moratória, caso você perca o litígio e o seu depósito seja convertido em renda para o Estado. Beleza? Esses são os três fundamentos, os três motivos, né? Para que seja feito o depósito do montante integral. Bom, aí é um ponto importante. Quando o tributo está depositado, é necessário fazer o lançamento? É necessário constituir o crédito tributário? E aí assim, pelo Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral apenas suspende a exigibilidade do crédito. Não dispensa sua constituição. Então, caso a suspensão da exigibilidade, no caso do depósito do montante integral, preceda a confecção do lançamento, né? Aquele primeiro período entre o fato gerador e o lançamento, o lançamento continua obrigatório nos termos do Código Tributário Nacional. Ocorre que muitas vezes, quando o tributo está depositado, o fisco acaba dormindo no ponto e esquece de fazer o lançamento. Porque já tem um litígio, né? Com o contribuinte. Então, o fisco discute no litígio, mas muitas vezes esquecia de fazer o lançamento. E alguns contribuintes, de forma meio malandra, quando passava o prazo para o lançamento, chegavam lá para o juiz, notadamente para o juiz, eram depósitos judiciais, e falavam, ó juiz, eu quero pegar o depósito de volta. Aí o juiz falava, mas peraí, eu não julguei o litígio, não sei se você tem razão. Aí o contribuinte falava, não importa mais. Porque decaiu o direito do fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento. Se decaiu o direito do fisco, o valor depositado tem que voltar para mim. Entendeu? Dizendo que o crédito teria sido extinto, eventual crédito, caso existente, teria sido extinto por decadência. Para não devolver esse dinheiro, nessas situações, o poder judiciário começou a dizer que quando o contribuinte faz o depósito do montante integral, o contribuinte age da mesma forma que quem confessa dívida tributária. São os mesmos atos. Você tem que ver os fatos que você praticou, conhecer a lei, aplicar a lei aos fatos, descobrir o valor do tributo devido, só que em vez de pagar, você discute. Então, no âmbito do poder judiciário, se entende que tributo depositado não precisa ser lançado, que o depósito já constituiria o crédito tributário. Chama a sua atenção que houve um projeto de lei para prestigiar essa interpretação do STJ e dizer que tributo depositado não precisava ser lançado. Contudo, esse projeto de lei não passou no Congresso Nacional. Então, por ora, continuamos tendo essa dicotomia. Pela literalidade da lei, um tributo depositado tem que ser lançado. Pela jurisprudência, não precisa. Ok? Pela jurisprudência, o lançamento não precisa ser feito quando houve o depósito do montante integral do tributo. Muito bem. Agora, para quem vai o depósito no final? O depósito, ele é uma medida, você faz o depósito, ele é vinculado a um litígio. Logo, você vai ter uma solução daquele litígio em relação ao qual o depósito é vinculado. E aí o destino do depósito depende da solução do litígio. Se o contribuinte ganhar o litígio, o depósito tem que ser a ele devolvido, já que o tributo não era devido. Se, por outro lado, o fisco ganhar o litígio, o depósito deve ser convertido em renda, já que o tributo era devido. No caso de depósito administrativo, há uma particularidade. O depósito administrativo é vinculado ao litígio administrativo. Se o sujeito passivo perde a causa no litígio administrativo, ele ainda pode levá-lo ao judiciário. Então pode ser que aquele depósito administrativo se converte em um depósito judicial caso o contribuinte perca o litígio administrativo e queira levá-lo à apreciação do poder judiciário. E aí eu coloco aqui pra você, ó, decisão definitiva favorável ao fisco à conversão do depósito em renda que extingue o crédito tributário, previsão expressa, no inciso 6 do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Por outro lado, se a decisão definitiva for favorável ao sujeito passivo, aí deve haver a devolução do depósito. Legal? Decisões definitivas, né? Não passíveis de qualquer reapreciação, seja em âmbito judicial ou em âmbito administrativo. Ok? Muito bem, né? O depósito administrativo pode ser convertido em depósito judicial, como eu já te expliquei. Quando o contribuinte perde o litígio administrativo e resolve levar o litígio para o poder judiciário, o depósito seguirá o litígio. Muito bem, agora vamos à segunda modalidade de extinção, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que eu separei nessa aula aqui para você. Essa segunda modalidade se refere às reclamações, os recursos interpostos no âmbito das leis reguladoras do processo administrativo tributário. Veja, A Constituição assegura a todos o contraditório e ampla defesa no âmbito dos processos judicial e administrativo. Toda essa previsão na Constituição. Desta forma, é obrigatório que no âmbito do fisco exista um processo administrativo franqueado ao sujeito passivo para que o crédito tributário objeto de lançamento possa ser discutido, inclusive se garantindo no âmbito desse processo administrativo o contraditório e a ampla defesa. Legal? Então, contraditório e ampla defesa no âmbito do processo judicial e administrativo. Então, os fiscos têm que criar, e aí é por lei, né? Criado por lei estadual, municipal ou federal, regras de um processo administrativo tributário para discussão do crédito tributário. Veja que se o contribuinte vai contra o lançamento, no âmbito do processo administrativo tributário. Enquanto o fisco não der uma resposta definitiva para esse sujeito passivo, o fisco não poderá cobrar o crédito tributário. Por isso que o crédito tributário, objeto de reclamação ou recurso nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário, também chamado de processo administrativo fiscal, essas hipóteses, essas reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Legal? Aí eu chamo a sua atenção para uma súmula vinculante importantíssima. Se tornou regra geral no Brasil, notadamente na década de 90, dos 2000, a previsão em leis de processo administrativo tributário de que o recurso administrativo para a segunda instância necessitaria da realização de depósito, você teria que depositar uma parte da exigência ou arrolar bens em garantia para poder ter o seu recurso administrativo conhecido. Aí os contribuintes nunca se conformaram com esta norma, dizendo que ela limitava o contraditório e a ampla defesa. Pois se você não tivesse dinheiro para fazer o depósito ou bens para oferecerem garantia, você ficava com a sua via administrativa recursal fechada. E o Supremo concordou com os sujeitos passivos. Veja o teor da súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo por conta da norma constitucional que garante o contraditório e a ampla defesa no âmbito dos processos judicial e administrativo. Beleza? Depois temos uma outra súmula vinculante que também tem a ver exatamente com essa mesma temática, né? Defesa do contraditório e da ampla defesa, mas aí no âmbito de processo judicial, né? Olha o teor da súmula vinculante 28 e eu nem preciso dizer para você que você precisa conhecer todas as súmulas vinculantes, né? Olha lá, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, se você entrar com uma ação judicial para discutir a exigibilidade do crédito tributário e você, inclusive, vai pedir normalmente uma liminar ou uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito, essas ações judiciais independem de depósito, ok? Apenas na ação de execução fiscal é que para você se defender você tem que garantir a execução. Essa disposição da lei de execução fiscal, a lei 6.830, de 1980, continua valendo. O que a súmula vinculante de número 28 nos diz é que se você entrar com uma ação judicial, você é o autor da ação. para discutir a exigibilidade do crédito que nessa ação você não pode ser, não pode haver exigência de depósito prévio para que essa sua ação judicial tenha regular tramitação. Interessante notar que o Código Tributário Nacional restringe a suspensão da exigibilidade no âmbito de processo administrativo quando estivermos falando de um processo administrativo tributário, uma lei expressa que trata dos meios de defesa dos sujeitos passivos contra lançamentos tributários. Se você se valer de outras leis para tentar defender os seus interesses perante o fisco, você até pode fazer isso. No âmbito federal, nós temos a lei 9784, que é a lei geral de processo administrativo no âmbito federal. Você pode tentar se defender do tributo por meio da lei 9784. Só que neste caso, não haverá suspensão da exigibilidade, já que a lei 9784 não é uma lei reguladora do processo administrativo fiscal. Beleza? Bom, por fim, nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por conta de decisões judiciais provisórias. Eliminar em mandato de segurança, eliminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais. Eliminar é aquela medida que é dada sem a oitiva da outra parte. Ok? Quando é dada oitiva, se chama tutela antecipada. Ambas decisões aqui são decisões judiciais provisórias vinculadas ao litígio judicial. Portanto, são decisões judiciais provisórias que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Beleza? Com isso, nós terminamos o estudo da suspensão da exigibilidade do crédito tributário que espero que tenha sido bem útil para você. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.